Aqui nessa noite, nós vamos adorar o Senhor Jesus, amém? Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia, eu não sei como você chegou neste lugar Eu não sei como você deixou a tua casa, os teus Mas de uma coisa eu tenho certeza nessa noite Que o Deus de milagres realmente está aqui Aleluia, eu já senti a presença dele Aleluia, ele está aqui para operar o milagre na tua vida O milagre lá na tua casa e na tua família Aleluia, Jesus! Milagres, viver em milagres Cantar em milagres Porque só tu és o Deus de milagres Porque só Deus fez Porque só Deus faz Só Deus faz milagres Escute nessa madrugada, aleluia Oh, glória a Deus Aleluia! Jesus caminhava em meio à multidão Estava ali à beira no caminhão Então, a mulher que há doze anos padecia De uma gorra de a coroa Ela sofria Mas soube que naquele dia passaria Um povo poderoso homem de Nazaré Então usou sua fé Tô por nas vestes de Jesus E o milagre aconteceu O que a medicina desenhou Tô por nas vestes de Jesus E o milagre aconteceu E o milagre aconteceu O que a medicina desenhou Milagres, viverei milagres Cantar em milagres Porque só tu és O Deus de milagres Porque só Deus fez Porque só Deus faz Só Deus Ele que faz pular O que a medicina desenhou A boliche se pulou Lá e na índia Se preparou o primeiro E uma mulher que ali Havia enterrado o seu marido E agora o seu filho No chico e o critério A cova ponta já está Mas com a medicina Não abarindo a língua Acesse o meu caminho Que eu enterro Naquele dia Não morria acontecer Jesus, o Deus Então não parou Não escreveu O morto Mano levantar O jovem Aleijão Resuscitou Cabo de novo E no banheiro Começou Morrer Em lá Milagres 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 Cantando em milagres Porque só tu és O Deus de milagres Porque só Deus fez Porque só Deus faz Só Deus Quem faz milagres Mas com a medicina Seja Seja Revolvado Todo Enverro Hoje está sendo Concelado Obra Vida contra tua família E tua casa Projeto Projeto do inferno Jesus está quebrando Laço de morte Vai pro terra agora Provinidade Vai pro terra agora Toda maldição Jesus Quebrada Quebra Deus Eu chego Eu chego Eu chego Eu chego Em nome de Jesus O que é o milagre O que é o milagre Chega O que é o milagre Para aquela Chega Eu vou na chuva Em nome de Jesus Porque só tu és O Deus que me sobe Porque só Deus fez Porque só Deus faz Só Deus É o que faz milagres Você é o milagre Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia